E o que é isso? O que é o frase é texta? Você comprou uma texta? Foi. Aqui, ó. Cadê? Aqui. O meu livrinho de cabeceira tem. Aí, ficou assim. Deixa eu matar os dois. O meu livrinho de cabeceira tem. Para o meu andar é. O meu livrinho de cabeceira tem. Lágrima e magia. E aqui na frente, com um delezinho. Ginás em branco. Pra falar da viagem que ainda não fiz. Vai rolar de novo. Pra falar do meu amor. E se... Eu lembro de ter o livro no todo. Eu vou botar o melhor Esqueci que eu tinha baixado o volume Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O meu livrinho de cabeceira tem Ah, vai fazer duas vezes, né? Isso Valendo? Valendo aí, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E não tá fazendo, não tá fazendo? Tá gravando? Tá gravando O Pinóquio vai roubar o meu nariz O meu livrinho de cabeceira tem Oitenta e sete Oitenta e sete É o ano que eu nasci Foi? Beijo no ano que caminhou Livrinho de cabeceira Valeu Vá o filho e Felipe Esses mesmos O meu livrinho de cabeceira tem A minha vida em manuscrito Se você ler e não entender Não é de português bonito O meu livrinho de cabeceira tem Alguns momentos de criança Os meus heróis já não existem mais Com eles se foi minha infância Lá eu também deixei Umas páginas em branco Pra falar Da viagem que ainda não fiz Pra falar do meu amor E se ele não vier O Pinóquio vai roubar o meu nariz O meu livrinho de cabeceira tem Lágrimas de alguns momentos Que marcaram páginas inteiras Com gotas de conhecimento O meu livrinho de cabeceira tem Os dias em que eu fui feliz Também algumas interrogações Por que você não está aqui? Lá eu também deixei Umas páginas em branco Pra falar Na viagem que ainda não fiz Pra falar do meu amor E se ele não vier O Pinóquio vai roubar o meu nariz O Pinóquio vai roubar o meu nariz O Pinóquio vai roubar o meu nariz É ... Mas não vou deixar